E eu pergunto a você o seguinte, quando você vê alguém abandonado, você faz algo ou nem pensa em fazer nada? É um teste pra você. Quando você vê alguém abandonado, largado, sem socorro, precisando de ajuda, você, seu instinto, seu ímpeto, seu movimento interior natural é de fazer algo? Ou você é daquele tipo que nem pensa em fazer nada? Diz, Deus me livre, eu não vou nem olhar porque eu não estou querendo me ocupar da dor de ninguém. Agora, o interessante é esse cão salvando esse gato, né? Eles são inimigos, dizem, o tempo todo. Mas chega uma hora em que a intempérie lhes é comum, o frio. E aí o cachorro resgata o gato. E leva o gato pra dentro da casinha dele para um abrigo. Por isso, em verdade, em verdade, vos digo que esse cão se levantará no juízo e julgará milhões de cristãos que fogem do próximo e viram o rosto daqueles que existem em necessidade. Quando você vê alguém abandonado, você faz algo ou você nem pensa em fazer nada? A sua resposta a isso tem a ver com genuinamente saber se você recebe o evangelho ou não recebe o evangelho. Se você acolhe Jesus em você ou se você não acolhe Jesus em você. É simples assim saber quem se decidiu por Cristo e quem não se decidiu por Cristo nessa vida. Esse é o critério do evangelho. Você está brincando com o que o evangelho ensina e diz.